Tchapé aí, manda aquele salinho que diz Tchará, tchan, tchará Bota pra voar Tá com palma, vai, vai, vai Eu vivia numa kitnet Do Narasim mudou pra cobertura Eu conheço essa loja Ela mora lá na minha rua Ela mora lá na minha rua E o povo comenta Trabalha com o homem Agora tem carro de luz O celular E vocês agora, vai Essa Vinha de um mês pra Paris E outro pra Visterna Ei Ei O Zito tem hora Tchará, tchan Ao vivo, hein, maçã Tchará, tchan, tchan, tchapé Tá com palma, tchan, 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 tchan E o povo comenta Agora tem carro de luz E o celular dá E você vem, vai E aí de um mês pra Paris Pra Misterdão Essa lorre tem Tchau Que que é isso? Oi! Estoura! Estoura! Olha pra presença Sempre